A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Vamos lá, vamos falar sobre doação de sangue no jornal dessa sexta-feira, gente. O Doe Sangue, Doe Vida é um slogan conhecidíssimo, mas as pessoas não se ligam nisso não. O Hemocentro pede socorro, está fazendo apelo aí para que a população ajude com doações. Vamos falar também de sustentabilidade nesse feriado. O Ecomodas está lançando uma campanha de arrecadação de jeans usados para um projeto de moda sustentável. E é claro que nessa sexta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, nós temos uma reportagem especial que fala sobre essa data. Afinal de contas, o que aconteceu no dia 15 de novembro? Qual é a data que a gente está comemorando? É tudo isso e muito mais na edição desse feriadinho. Eu já falei a data, 15 de novembro de 2024, o Zul Notícias já começou. Então, boa noite para todo mundo que nos acompanha e pelos próximos 30 minutinhos com muita informação sobre Nova Friburgo e a gente começa falando sobre doação de sangue, pessoal. Aliás, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Mas o Hemocentro faz um alerta para o morador de Nova Friburgo. O que acontece, gente? Os estoques estão muito baixos. E eu já falei sobre isso aqui recentemente. Nós estamos entrando numa época do ano muito perigosa. Porque a quantidade de doações cai muito e a necessidade de procedimentos usando sangue acaba aumentando demais nesse fim de ano. E é uma combinação que definitivamente não combina. Por isso, tem literalmente um pedido de socorro do Hemocentro para que os moradores da nossa cidade possam ir doar. Vamos ver. O Hemocentro de Nova Friburgo, localizado anexo ao Hospital Raul Sertã, atende também diariamente pacientes portadores de diferentes doenças hemofílicas, utilizando equipamentos de ponta. Mas todos os meses aumenta a necessidade de certos tipos de sangue. O sangue O negativo é um sangue que a gente utiliza em todos os pacientes. Mas todos os sangues são importantes. Em épocas festivas, como Carnaval e Natal, é importante que o banco de sangue esteja muito bem preenchido, devido ao aumento no número de acidentes, onde a qualquer momento pode existir a necessidade de uma transfusão. Olha, nós estamos aqui em funcionamento de segunda a sexta, exceto aos feriados, de oito a meio-dia. E é só chegar aqui e fazer um cadastro. Tem que estar com um documento de identidade com foto. Ele vai passar, o candidato a doação tem que pesar mais que 50 quilos, tem que estar em boas condições de saúde. Vai passar por uma entrevista com a nossa enfermeira, onde várias perguntas serão feitas sobre uso de medicamentos, condições de saúde, vacinas, tatuagens, piercing, etc. Então, este vai ser checado se ele está com níveis de hemoglobina suficientes para a doação, pressão, temperatura. Então, ele vai ser elegível ou não a doação. Reforçando, o paciente não precisa estar em jejum, aliás, ele não deve estar. Ele deve ter tomado um bom café da manhã, desde que não contém alimentos gordurosos. E o mais importante, uma boa noite de sono, uma boa hidratação antes da doação. Sem os doadores, nós não conseguimos manter o nosso estoque. E é importante ressaltar que a doação é voluntária e o ato de doar o sangue pode salvar até quatro vidas. É um ato de amor ao próximo. Ótimo, ótimas palavras. E eu repito o que ela disse, que realmente é um ato de amor ao próximo, em que você pode ajudar diversas vidas com apenas uma doação. Então, fica aqui o convite para quem deseja doar sangue e querer ajudar o Hemocentro, não só da nossa cidade, mas de toda a região serrana, todas as outras cidades que o nosso Hemonúcleo ajuda. Muito obrigada, doutora. E eu volto aos estúdios do Zul Notícias. Obrigado, Natália Rebello. Vamos falar agora da Ecomoda, gente, que é uma empresa reconhecida aqui na Uafriburgo, né, por soluções sustentáveis e também socioambientais. lançou uma campanha inédita de arrecadação de jeans usados. É muito bacana porque fala de um gargalo da indústria teixo que é pesado para o meio ambiente e que, através de ações como essas da Ecomodas, sem sombras dúvidas, pode ajudar muito o nosso meio ambiente. Vamos acompanhar. O ato de reciclar é de fundamental importância para o meio ambiente. Ele reduz lixo, poupa recursos naturais, economiza energia e diminui a poluição, entre tantas outras coisas. E é com esse pensamento que a Ecomodas lançou mais uma iniciativa, reutilizar calças jeans. O CEO da Ecomodas contou como surgiu essa ideia e a variedade de utensílios que podem ser feitos através desse processo. A Ecomodas sempre busca promover a sustentabilidade no total. Então, a gente está sempre pensando em engajar pessoas, fazer com que elas comecem a perceber o impacto que elas causam no meio ambiente, às vezes no seu dia a dia. E a gente sempre reutilizando materiais para desenvolver novos produtos, passamos a reutilizar também as calças jeans, que geram impacto gigantesco dentro do meio ambiente. O chão de fábrica para transformar um algodão em uma calça jeans é gigantesco e causa um grande impacto. Então, por que não reutilizar o material que já está pronto, que seria descartado nos aterros sanitários, fazendo disso um produto de valor agregado? Então, a gente transforma isso em mochilas, carteiras, estojos, necessários, uma série de produtos que levam essa oportunidade de ser um produto feito com princípios ecológicos, fazer com que as pessoas percebam. A loja da Ecomodas costuma receber muita gente, então, às vezes as pessoas passam pela nossa loja e olham um produto fabricado com uma calça jeans, por exemplo, e ela já tem uma outra visão sobre aquilo que ela poderia descartar no lixo, fazer disso um novo produto. A professora, que apresentou o projeto para a sua turma do Senai, contou como foi feita a divisão entre os estudantes e também tudo o que foi proporcionado a cada um deles durante o aprendizado. São 41 alunos, eles foram divididos em equipes. Cada equipe formulou uma campanha interna para divulgar nas redes sociais próprias. E eu pontuei essas equipes conforme eles foram trazendo essas peças. Ao todo, foram arrecadadas 157 peças em jeans, entre centro e moda. E, além disso, a gente pôde proporcionar para eles, na prática, o que é a logística sustentável, a moda circular, o que a gente pode fazer para tornar o mundo mais sustentável. Sabendo que a turma foi dividida, uma das alunas contou a sua opinião sobre o projeto. Foi muito legal a gente aprender como que funciona esse mundo sustentável e trouxe também uma visão de como é a sustentabilidade, a logística sustentável. E também conseguiu conscientizar, não só a mim, mas a todos nós, de que o quão importante é a responsabilidade. E esse projeto também trouxe na prática para a gente essa importância de a gente agir com consciência e também reutilizar aquilo que a gente não usa mais. Então, acabou trazendo também uma competição entre as turmas, entre os grupos, porque quanto mais jeans a gente trazia, maior seria a nossa nota. Então, foi um projeto muito interessante, foi algo diferente, algo novo, e todos nós gostamos muito desse projeto. Com o olhar na reciclagem e na sustentabilidade, uma iniciativa dessas transmite muito conhecimento. E a Lavínia, que esteve em um dos grupos, falou sobre o que aprenderam. A gente aprendeu aqui com a Ecomodas que o jeans pode ser utilizado para várias coisas, para bolsas, bonés e essas coisas. E a gente aprendeu também que um jeans, para ser feito, ele precisa de 5 mil litros de água. Então, além de ser sustentável, é muito econômico também. E eu achei muito bom, não sabia, não conhecia, e isso de reutilizar jeans a gente não conhecia. Então, eu acho muito importante também para o meio ambiente. E para quem quer participar da campanha, ainda é possível doar. Fique atento. Quem ainda estiver interessado em doar os jeans, vai até o dia 15 de janeiro de 2025. É só entrar no site da Ecomodas, e você pode achar pontos de coleta para a doação. Isso aí, quem puder, colabore. Vamos embora para o próximo bloco entender que dia é hoje. Dia da Proclamação da República, você lembra o que é essa data? Nós temos uma reportagem muito bacana explicando para você. Fica aí. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã. Gire a próxima chave. PCD Taxista. A hora de comprar o seu Toyota é agora. Com a modalidade de venda direta, além das isenções de impostos, você garante um super desconto de 5% direto da fábrica. Aproveite as condições exclusivas da Toyo Serra e escolha entre a elegância do Corolla XEI ou a versatilidade do Corolla Cross. Nossa equipe está pronta para te orientar em um atendimento personalizado, tornando o processo mais simples. Vem para Toyo Serra e garanta suas vantagens. Acesse toyoserra.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Volta para falar da proclamação da República. A data é hoje. Agora, que rumos que o Brasil tomou 135 anos depois? O que significa essa data? Você se lembra disso? Lembra da aula de história? Ana Carolina Romanelli preparou um resumão de 135 anos para vocês, a partir de agora, com base aqui, onde a gente está, em Nova Friburgo. Vamos ver. Você prestava atenção e se lembra das aulas de história que contextualizam os motivos para a transição da monarquia para a República no Brasil? Vamos lá, então. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deu um passo importante na sua história ao deixar de ser uma monarquia, onde o imperador era o governante e passar a ser uma república. Esse momento, conhecido como Proclamação da República, aconteceu no Rio de Janeiro e foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que derrubou o imperador Dom Pedro II. O momento marcou o início de uma nova fase para o Brasil, agora com a ideia de que os governantes poderiam ser escolhidos pelo povo e não nasceriam mais em famílias de nobres ou monarcas. Mas a Proclamação da República não surgiu do nada. Nos anos que antecederam o evento, muitos brasileiros estavam insatisfeitos com a monarquia. Então, a gente tem que entender, 1889 foi um marco na história brasileira, né? Até então o Brasil estava assentado, construído em cima de três instituições. O exército, a igreja e a monarquia. A partir do momento que tem um processo, que começa lá em 1870, ou seja, 19 anos antes, em que essas estruturas institucionais vão se desfazendo até chegar e culminar em 1889. Na verdade, isso começa desde o início do século XIX. Mas para a gente poder fazer um compacto aqui, eu estou marcando a década de 1870 como a década da geração de intelectuais que vai transformar o pensamento da governança do Brasil, né? Até chegar no golpe, que a gente chama de golpe, porque em 1889 as forças republicanas, junto com as forças monárquicas, na figura do monarca Marechal Deodoro, que chefiava o exército, né? E até então o chefe de gabinete também da época, se juntam e proclamam a república, sendo que a maior parte da população não participava do processo político, né? O José Murilo de Carvalho chega a dizer que a população assiste a tudo atônita e bestializada. Bestializada em dois sentidos, no sentido de ficar besta e atônita, assustada, não saber o que está acontecendo, e besta no sentido de monstruosidade, porque a população, as camadas mais populares, os trabalhadores, os operários, eles eram vistos pelas autoridades da época como bestas, como monstros, né? Que só servia para trabalhar. Olha, as consequências imediatas aqui da história do Brasil não foi nenhuma, pelo contrário, né? A gente, o que a gente fez nessas consequências da república, né? Manteve as estruturas escravocratas, né? Apesar de a gente ter dado o fim da escravatura oficialmente, pela princesa Isabel, né? Em 1888, um ano antes de proclamar a república, as estruturas latifundiárias do Brasil, né? A concentração de renda muito alta, né? A má distribuição, a desigualdade, a permanência dos latifundiários com suas terras, né? Ainda permaneceu. Então, assim, o que mudou? Mudou que a classe de elite ainda permaneceu no poder. Então, assim, a gente não teve, por muito tempo, pelo menos por três governos seguintes, né? Governo do Mário Achal Deodoro, o governo de Rio Barbosa, os governos subsequentes foram todos militares. Não teve alternância de poder, por exemplo, no início, né? A gente só pode falar que a gente teve alguma coisa de democracia na década de 20, alguma coisa, né? De republicano, né? Que a democracia e a república, elas andam juntas, né? Depois, a gente pode dizer, na história do Brasil, de 1945 a 64, a gente teve uma curta experiência democrática, no começo com o Juscelino Kubitschek, né? E depois, ou era golpe, ou era ditadura militar, né? Até chegar em 1985, que a gente conquista das diretas já, por causa do movimento das diretas já, a gente conquista o voto universal, né? Porque até então, as mulheres, por exemplo, não podiam votar aqui no Brasil até a primeira constituição, até a última constituição que a gente teve de 1988. E como é que isso afetou Nova Friburgo? A cidade, na Serra do Rio de Janeiro, estava longe do centro do poder, mas também sentiu os efeitos da república. Naquela época, o município já estava crescendo e recebendo pessoas de vários países europeus. Esses imigrantes já tinham contato com ideias de democracia e até com a ideia de república, o que ajudou muito a população local a aceitar e apoiar também as mudanças. A historiadora Janaína Botelho contextualiza o cenário político de Nova Friburgo na época. A administração municipal da cidade se iniciou com a fundação da vila em 1820. De início, a cidade era apenas administrada pela Câmara Municipal, que possuía poderes administrativos, legislativos e até mesmo judiciais. Em Nova Friburgo, a gente teve, assim como de resto, na província fluminense, dois tipos de republicanos. Os republicanos históricos e os chamados republicanos 13 de maio. Esses 13 de maio eram aqueles que aderiram ao Partido Republicano porque foi extinta a escravidão no Brasil. Então foram aqueles republicanos de última hora, por isso que eram chamados de 13 de maio. Mas a gente teve uma mudança significativa no quadro político. Basicamente, Friburgo foi criado em 3 de janeiro de 1820 e era administrado pela Câmara Municipal. Isso que eu gostaria de destacar. Até 1916, era a Câmara Municipal que administrava o município. Não havia figura do prefeito. O presidente da Câmara é que fazia, às vezes, de prefeito. Ele era eleito como presidente, então ele tinha basicamente uma função executiva. Com a proclamação da República, esse quadro não mudou. A única coisa que mudou foi a terminologia. Ao invés de Câmara Municipal, eles chamavam de Intendência Municipal. Mas, de qualquer forma, a estrutura era a mesma. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar nessa mudança da República é que Friburgo perdeu muito território com a proclamação da República. Logo assim, em 1890, no ano seguinte, perdeu a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, que hoje é o município de Sumidouro. Olha só que área que Friburgo perdeu. E era uma área... Essa freguesia, hoje, Sumidouro, tinha muita plantação de café e produção de açúcar também. Bom, o que acontece? Em 1892, perde outra freguesia, que é São José do Ribeirão, que consegue a sua autonomia administrativa, perde, volta para Friburgo, mas depois é anexado a Bom Jardim. Então, de qualquer forma, Friburgo perdeu uma freguesia muito importante, inclusive Amparo. Amparo foi junto. Depois a gente conseguiu resgatar o distrito de Amparo, mas Amparo foi junto e perdeu uma freguesia muito importante produtora de café. Conseguiu depois trazer Amparo de volta porque o Coronel Galeano das Neves tinha uma fazenda em Amparo, que é a Fazenda Cachoeira do Amparo. Então, a gente conseguiu trazer Amparo de volta. E a gente tinha também outra freguesia, que era Conceição de Sebastiana, que é lá para o lado de Teresópolis. Friburgo, em 1901, perde aquela região toda, perde uma boa parte da freguesia para Teresópolis. Então, nós ficamos reduzidos a um terço do nosso território. Então, a gente vê, nesses prefeitos de Friburgo, a partir de 1916, porque até então era a Câmara Municipal, ou em tendência, que administrava, a gente, basicamente, você vê prefeitos 15 dias, 6 meses, 3 meses, fora os interinos, um saía, pedia licença, e assumia o outro. Enfim, uma bagunça total. E veio a Revolução de 30, também um quadro de instabilidade nos primeiros anos, até entrar o Dante Lajinestra. E depois dele, a gente teve César Guilhe, a gente teve Eugênio Miller. Então, somente a partir de 1936, a gente vai ter, com o Dante Lajinestra, uma estabilidade. E vai seguir a ele depois, aí sim, prefeitos com mandatos de 4 anos, que vai ser o César Guilhe, depois a gente tem o Eugênio Miller, depois a gente tem o Feliciano Costa, doutor Amancio Mário de Azevedo. E só para dar uma pulada na história, que as pessoas se lembram daquela disputa muito grande entre Paulo Azevedo e Heródoto, o Heródoto bebeu da fonte de César Guilhe, que trabalhou para ele, e Paulo Azevedo, doutor Amancio, que era tio dele. Então, aí sim, a partir de Dante Lajinestra, a gente vai ter um quadro político estável nessa nossa república. Isso aí, vamos embora para o próximo bloco, ver como é que fica a previsão do tempo, e vamos dar um spoiler de um conteúdo novo, que vai entrar aqui na tela da Zoom, muito bacana. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gemini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Eu e meu marido, a gente tem a casa própria, graças a Deus, né? E eu tenho meu carrinho, que eu pago com, assim, dificuldade, mas consigo pagar. e meu filho, que, né, ele não quis fazer uma faculdade hoje, porque não adianta, jovem não adianta falar, né? Porque é devido a ele, então, um estudo bom que ele teve, entendeu? eu já conquistei, conquistei bastante coisa. PCD Taxista, a hora de comprar o seu Toyota é agora, com a modalidade de venda direta, além das isenções de impostos, você garante um super desconto de 5% direto da fábrica. Aproveite as condições exclusivas da Toyo Serra e escolha entre a elegância do Corolla XEI ou a versatilidade do Corolla Cross. Nossa equipe está pronta para te orientar em um atendimento personalizado, tornando o processo mais simples. Vem para a Toyo Serra e garanta suas vantagens. Acesse toyoserra.com.br Mas no trânsito, começa por você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil em muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Vamos combinar o negócio, as férias escolares já estão literalmente batendo a porta e aí os pais ficam naquela, né? O que meus filhos vão fazer? Colônia de Férias do SESI é uma alternativa muito bacana porque além de muito entretenimento, muita diversão, ainda tem segurança, socialização e aprendizado, hein? Vamos ver. Com a chegada das férias escolares, falamos agora com Daniel Cirne sobre a Colônia de Férias do SESI Firgian. Obrigada pela sua presença. Qual que é o período em que a Colônia de Férias vai acontecer? Então, nossa Colônia de Férias aqui da Firgian SESI Nova Friburgo ela vai acontecer de 20 a 31 de janeiro, de segunda a sexta, de 1 e 5 da tarde. Crianças de até que idade podem se inscrever e quantas vagas estão disponíveis? Então, hoje a gente está com 60 vagas disponíveis para crianças de 4 a 14 anos de idade. E como os responsáveis podem inscrever suas crianças na Colônia de Férias? Então, as inscrições são de forma presencial aqui no SESI Friburgo mesmo, na Vila Amélia. Basta vir aqui, trazer a documentação do pai, identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e uma foto 3x4 da criança e faz a inscrição na hora aqui. Corram, que as vagas acabam rápido e uma notícia boa pessoal, quem fizer matrícula em novembro tem 10% de desconto. E quais são as principais atividades que estão programadas para as crianças? Então, Colônia de Janeiro, Tacaloura, a gente sempre usa a nossa piscina aqui também, que as crianças adoram. Fora isso, atividades lúdicas na quadra, atividades esportivas, resgate aos jogos e brincadeiras antigas. E esse ano, a gente tem também a temática do folclore brasileiro, onde a gente vai trabalhar muito a questão do artesanato com eles. Fora isso, a gente trabalha toda a questão de alimentação saudável, questão do mindfulness, para as crianças aprenderem a lidar com as suas emoções também. Então, eu falo que a Colônia de Férias da Firjancese é muito mais do que o brincar por brincar. A criança sempre leva algum conhecimento daqui também. E para as crianças que já se inscreveram, elas precisam levar alguma coisa para aqui ou a Colônia já vai oferecer? A criança traz só a roupinha de banho no dia que tiver piscina, a roupa dela e o lanche. Fora isso, todas as outras atividades estão custeadas dentro do valor e na inscrição a criança ganha a camiseta da Colônia também. É isso. Muito obrigada pela sua participação e agora voltamos aos estúdios do Zoom Notícias. Dá até vontade, né? Voltar a ser criança. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã, sabadão? Por incrível que pareça, no meu roteiro, pelo menos diz que não chove, tá? Sábado com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com mínima de 18, máxima de 25 graus. Vamos ver o domingo como é que fica aqui na nossa querida Nova Friburgo. Sol, algumas nuvens, nevoa amanhecer, a noite com poucas nuvens, mínima de 17, máxima de 24 graus aqui na Nova Friburgo no Domingão. Beleza? Isso aí. Agora, pessoal, vamos falar de novidade aqui na tela da Zoom, porque na próxima segunda-feira vai estrear um conteúdo inédito, super bacana, super bem produzido, que é o documentário Autismo, o espectro da inclusão. Vai ser segunda-feira, dia 18, às 8 horas da noite, aqui na tela da Zoom. Logo depois do nosso Zoom Notícias, a gente vai falar mais sobre isso também na segunda-feira. E aí, gente, todos os episódios estarão disponíveis no nosso aplicativo e também no nosso canal no YouTube. Você já está vendo algumas cenas aí com total ineditismo, a partir de agora na sua tela aí. Isabela Stutz dando depoimento, enfim, está muito bacana. Em quatro episódios, essa série documental original da Zoom apresenta um olhar sensível e profundo sobre o transtorno do espectro autista, que hoje o pessoal já tem começado a entender mais sobre o que acontece, como funciona, a vida de uma rotina, a rotina de uma vida de famílias que tem pessoas com espectro autista, o chamado TEA. E aí, a cada episódio, você vai conhecer histórias reais e inspiradoras que revelam como o autismo é uma maneira única de enxergar o mundo. Toda segunda-feira, às oito horas da noite, venha se emocionar e entender mais sobre o espectro autista. Não perca que está absolutamente imperdível. Bom para cair, literalmente, as máscaras do preconceito e você entender que isso é algo que realmente, hoje, mais do que nunca, faz parte da nossa rotina, está no nosso dia a dia. Beleza? Parabéns a todos os envolvidos, mas na segunda a gente volta a falar mais sobre isso que eu faço questão. Tá bom? Ótima noite para todo mundo que nos acompanha, bom final de semana para todo mundo. Se você vai pegar a estrada voltando ou indo, comporte-se, vai direitinho para a gente não ter notícia ruim aqui na segunda-feira. Tá bom? Ótima noite. O Zoom Notícias é feito com o apoio da Estã. Gire a próxima chave. Tchau. 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 Tchau.